23 de março versículo do dia leitura no livro de Mateus capítulo 5 versículo 8 e a palavra diz bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus amém e graças a Deus as bem-aventuranças esta é a grande introdução do sermão do monte nesta porção inspirada acham-se todos os componentes do súdito do reino de Deus não se deve tomar este texto como a divisão em oito tipos diferentes de membros do reino mas como a composição integral daqueles que são discípulos de Jesus bem-aventurados ser bem-aventurado é mais do que a mera alegria a qual algumas vezes é efêmera e momentânea é um estado de profunda felicidade interior por pertencer a Deus por fazer parte de sua família há um paralelo significante entre a abertura do sermão do monte e a abertura do saltério somente aqueles que são bem-aventurados poderão oferecer o perfeito louvor que se acha de forma magnificante no livro dos salmos da mesma forma somente aqueles que são verdadeiramente bem-aventurados poderão reconhecer a sua grande alegria dentro da família de Deus tal bem-aventurança não depende de circunstâncias externas mas de um sentimento que transborda de dentro para fora como rios de água vivas compreendendo ainda dentro do versículo do dia limpos de coração os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com ele primeiro procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem amor à justiça e ódio ao mal seu coração que inclui a mente a vontade e as emoções está em harmonia com o coração de Deus segundo somente os limpos de coração verão a Deus ver a Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença tanto agora como no seu reino futuro que a palavra de hoje toque o seu coração transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor arrependa-se esta mensagem que eu trago no início desta semana não retendo alimento diário compartilhe agora pois a sua atitude pode transformar e salvar uma vida amém e graças a Deus que o Senhor ande na sua vontade para a sua vida ainda não se tornou a sua vida e que o Senhor com o Senhor amém amém Amém.